Maria única foi, que a humanidade gerou, só tu, tu nos entendes. De ti toda a praça virá, Maria, és plena de Deus, nunca tem mais sobre ti se dirá. Ave Maria, amém. És forte, abenço, amém. Maria, tu és amor, em teu silêncio Deus falou. Porto seguro e fortaleza, teu coração é para nós. Maria, em ti esta vida, toda criatura a ti cantará. Ave Maria, amém. Amém. És forte, aberto, maravilhoso. Amém. 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 Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão.